Outro critério que te leva a ser obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda nesse ano de 2021 é ter passado a condição de residente no país. Então, todo aquele que passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava no término do ano-calendário de 2020, ele precisa justamente declarar. E aí nós nos perguntamos em diversos momentos o que é um residente, ou seja, quem é que é residente no país. Primeiro, é residente no país aquele que resida no Brasil do caráter permanente, ou seja, ele mantém residência fixa, pode eventualmente fazer alguma viagem para o exterior, mas ele mora no país, ele reside, ele é domiciliado no Brasil. Segundo, que tem nacionalidade brasileira e adquiriu a condição de não residente por algum motivo, foi morar fora do país, mas retorna ao país com desejo de ficar, ou seja, ele tem ânimo desde a sua data de chegada de ser residente no país. Então, esta pessoa passa a ser residente. Terceira forma, que se ausente do país para prestar serviços como assalariado em autarquias ou repartições do governo brasileiro, que estão situadas no exterior. Um exemplo, que vai trabalhar numa embaixada. Então, ele foi trabalhar numa embaixada, mas ele continua sendo residente. Por quê? Porque ele está a serviço do governo brasileiro. Quarto, que se ausente do país de forma temporária ou permanente, mas que não apresente esta comunicação de saída durante os 12 primeiros meses consecutivos de sua ausência. Então, se durante os 12 primeiros meses ele não apresentou, ele automaticamente continua sendo residente. Cinco, que ingresse no país com visto permanente, ou seja, aqueles estrangeiros que vieram para o Brasil com visto permanente, desde a sua data de chegada, eles já são residentes do país. Então, eles já integram isso. Ou aquele que vem com visto temporário, mas que ultrapassa o tempo do visto temporário. Então, no dia posterior ao fim do vínculo do visto temporário, automaticamente ele passa a ser residente para fins de tributação. Não queremos dizer que ele está legal no país, mas sim que ele passa a ser residente para fins de tributação e aí, consequentemente, ele precisa pagar imposto de renda no país. Então, essas são algumas das opções. Existem outras? Sim, existem outras condições que te obrigam a fazer. Mas, antes disso, nós precisamos entender que se eu estava residente, saí, perdi essa condição de residente, eu só posso, eu só retorno à condição de residente no país quando ocorre algo que fundamenta uma nova condição. Ou seja, não é porque eu era residente, saí, automaticamente cessou o vínculo. Então, eu preciso ter alguma daquelas opções que me façam ser novamente residente. Então, quando eu adquiro isso, aí sim eu passo a ser residente novamente no país, certo? Nesse sentido, nós passamos a uma condição especial. Ou seja, que condição especial é essa? Foram, durante o ano de 2020, por conta da pandemia, o governo brasileiro optou por fazer alguns aportes e uma série de ações que visavam, primeiro, manter uma renda mínima para a população e, segundo, não quebrar a economia. Ou seja, o país entrou em lockdown, o país teve um fechamento abrupto e isso fez com que o governo agisse. E aí ele fez o chamado auxílio emergencial, que eram parcelas de R$ 600,00 para a população que se enquadrava em algumas condições. E aí o que acontece? O que foi verificado? Que se a pessoa recebeu acima de R$ 22.847,76, ou seja, algo em torno de R$ 1.993,98 por mês, e também recebeu o auxílio emergencial, ele precisa fazer a declaração. Ou seja, ele se passa a ser obrigado a declarar imposto de renda. E isso é uma condição que as pessoas não estão percebendo, isso não está sendo noticiado como deveria, mas que será importante. Por quê? Porque isso fará com que algumas pessoas que não deveriam se enquadrar, que elas tenham que devolver este auxílio emergencial. E aí nós já vimos lá na abinha de impressão que já está disponível um link, que é o link do DARF para a devolução do auxílio emergencial. Ou seja, isso gerará, na minha opinião, na opinião de uma pessoa que lida com o imposto de renda há algum tempo, isso gerará uma série de malha fina. Então acredito que nós teremos várias pessoas enquadradas neste critério e que não irão declarar. Então elas vão ser obrigadas. Lá na frente isso vai gerar inadimplência no seu CPF e você vai precisar fazer a declaração do imposto de renda. Então atentem, participem logo. Quem recebeu o auxílio emergencial se enquadra nessa condição que procure logo fazer a sua declaração. O que é que nós vemos também? Eu posso também ser desobrigado a apresentar. O que é que me desobriga a apresentar uma declaração? É quando eu figuro como dependente na declaração de outra pessoa. Mas isso, pessoal, isenta a minha pessoa, mas não isenta aquela pessoa a qual eu fui dependente de ofertar meus bens e ofertar meus rendimentos à tributação. Então, como é que eu posso ser desobrigado? Ou seja, quando eu figuro na declaração de outra pessoa como dependente. Isso me isenta de apresentar a declaração, porém, eu tenho que informar os rendimentos e tenho que informar os bens e direitos na declaração a qual eu figurei como dependente. Isso é importantíssimo nessa avaliação. Por quê? Porque muitas vezes isso gera um imposto maior do que o devido para as duas partes. Mas quem pode ser dependente? Eu tenho alguns critérios. Primeiro critério, cônjuge ou companheiro. Ou seja, o cônjuge ou companheiro quando o contribuinte tem filho ou que viva há mais de cinco anos. Então, obteve essa condição, eu posso ser dependente. Filho enteado até 21 anos de idade, certo? Ou de qualquer idade, quando ele for incapacitado físico ou mentalmente para o trabalho. Ou se tiver até 24 anos, quando ele está cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Então, quando ele está nessas condições, ele pode ser, no caso, dependente. Ou seja, filhos enteados até 21 anos, tranquilamente, ou até 24, quando estão cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Mas também em qualquer idade, quando eles são incapacitados, física e mentalmente, para o trabalho. Irmãos, netos e bisnetos. Essa é a minha terceira, o meu terceiro grupo de quem pode ser dependente. Quando é que o irmão, neto ou bisneto pode ser? Quando ele não tem arrimo dos pais. Ou, e assim, além de não ter o arrimo dos pais, que o contribuinte, ele precisa deter sua guarda judicial. Quando? Até 21 anos. Qualquer idade, quando incapacitado. E até 24, quando está cursando. Certo? Lembre-se, para que isso ocorra, o contribuinte só pode manter ele dos 21 aos 24, se anterior aos 21, ele já detenha a guarda. Se ele não detenha a guarda do antes dos 21, ele não pode deter a guarda após os 21. Certo? Para fins tributários. Tá? Pessoal, então isso precisa ficar claro. Para fins tributários. O outro grupo, o quarto grupo, são os pais, avós e bisavós. Se no ano calendário, ou seja, se em 2020, tiveram recebimentos, ou tiverem recebido rendimentos tributáveis ou não até o limite da isenção. Então, se eles recebem acima do limite da isenção, eles não podem ser dependentes. Menor pobre, tá? Até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque desde que detenha sua guarda judicial. Certo? Ele pode ser. E os tutelados e curatelados, que são as pessoas absolutamente incapazes, da qual o contribuinte ele é tutor ou curador. Então, esses são os seis pontos. Então, só recapitulando, cônjuge ou companheiro, filhos ou enteados, irmãos netos ou bisnetos, pais, avós e bisavós, menor pobre, tutelados e curatelados. Estes são os que podem ser dependentes na declaração. Então, fique atento para que você não coloque dentro da sua declaração do posto de renda alguém que não pudesse ser dependente. E aí, isso gere uma malha fina para você. Atento a vocês que os dependentes podem ser considerados as pessoas que a gente teve dependência, tá? E aí, nesse caso, se o nascimento delas ou o falecimento ocorrer dentro do ano calendário, você recebe o total do dependente. quando eu tenho dependentes comuns e declaração em separado, cada titular pode deduzir, mas o dependente só pode constar em uma declaração, tá certo? E isso vai acontecer. Os rendimentos de bens e direitos dependentes, eles devem ser relacionados na declaração quando eles estão dependentes, então isso é importante. E aí, o que eu chamo a atenção daqui dos dependentes comuns é que, para um, ele é dependente e para o outro ele é alimentando, tá? Então, por que isso? Porque ele gera pagamento, mas ele não gera o crédito dependente. E para o outro, ele gera recebimento, mas ele gera também o pagamento do dependente. Então, essa relação, ela precisa. Minha sugestão para os pais sempre é que a relação de dependência e a relação de alimentando ela esteja descrita principalmente por meio de uma ação judicial, tá? Para que não corra riscos de não aparecer nesse sentido. A outra ação que eu faço e a que chama a atenção de vocês principalmente é o fato de existir, por exemplo, uma necessidade hoje de se apresentar algumas informações exclusivamente por certificado digital. Quais são essas formas? Um, quem recebeu acima de 5 milhões, sejam eles tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Passou de 5 milhões de recebimento, você tem que fazer por certificado digital. realizou pagamento de rendimento à pessoa jurídica com dedução da declaração também acima de 5 milhões. Imagine, você efetuou um pagamento que ultrapassou os 5 milhões, você também tem que fazer por certificado. Realizou pagamento de rendimento à pessoa física com ou sem dedução da declaração que também superou os 5 milhões. precisa fazer. E declarações anteriores, esses valores eram, anteriores a 2018, esses valores eram de 10 milhões, sendo reduzido a partir de 2019. Então, aqui são itens que eu chamo sempre a atenção para vocês. Ah, isso aqui, professor, é muito difícil, mas em alguns momentos sabe o que acontece, pessoal? Isso aqui decorre, por exemplo, de uma ação judicial, isso decorre, por exemplo, da compra de um imóvel, certo? Então, você fez um pagamento, gerou o pagamento, não tem dedução ou tem dedução, então, isso gera essa relação. Quem é que está dispensado de apresentar a declaração do posto de renda nesse ano 2021? Quem não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses, ou seja, aqueles que têm, não vão ter essa obrigatoriedade, aquele que conste como dependente de pessoa física e tenha os seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua declarados, lá no imposto de renda, tá certo? Que teve posse e propriedade, inclusive terra nua, e que, quando os bens comuns, eles são declarados pelo cônjuge, e que eles não excedam os 300 mil, ou seja, imagine, eu tenho um bem, ele não excedeu os 300 mil, e então eu não preciso declarar, certo? Ou que eu tenha feito isso, certo? E que eu deseje, esteja incluído na declaração do meu cônjuge. Então, ao fazer isso, eu não preciso, tá certo, de apresentar a declaração, então eu sou dispensado dessa apresentação. Esses são os itens que me dispensam, ou seja, só recapitulando, quando eu tenho, por exemplo, quando eu não me enquadro em nenhuma das obrigações, quando eu conste como dependente de declaração apresentada por outra pessoa física, ou quando eu tenha meus informes de rendimentos, bens e direitos, nessa declaração que eu sou dependente, quando eu tenho posse ou propriedade de bens que são inferiores a 300 mil, ou quando os bens são comuns que eles estão declarados pelo meu cônjuge ou companheiro. Estes são os critérios que me dispensam de apresentação de declaração do imposto de renda.